Tá na hora da gameplay já. Tá preparado pra enfrentar o Birimenta? Não, não, mocei, não jantei. Birimenta foi gancado. A aula de hoje, como tiltar os inimigos. Os caras vão banir meu chá, quer ver? Testar o chaquinho. Testar não, né? Tá roubado, pinta a ganhar. Não pra bot que é GG. GG zaço. Yo, yo, yo. O chaquinho na minha mão é muito, muito bom. Yo, yo, yo. Tocou o meu chaquinho. Aí, na moral, rapaziada. Estampar os malucos. Deu o Zoroni. Valeu, orfizada. Ei, o Arnie tomou no... Ei, freguês. Ei, freguês. Jogar de chaco é muito easy. Respeita. Respeita o Birichaco, porra. Vai, joga de chaco, hein? Na moral. Na moral. The perfect early game, rapaziada. The perfect. So... Falou, né? Falou, né, parça? Me dites. Vim, vim, vim. Pararárara. Chuta, aí. Chuta, não. Chuta, aí. Chuta, não. Chuta, aí. Chuta, não. Chuta, não. Chuta, não. La aliena dela Django. É o Pim Pimenta, o monstro, o monstro, o monstro, o monstrito. Tô boa compilação. Do you know something about El Bimenta? Drag 1 e 40. No chat, sorry. Eu tô fidado, uns caras tão tiltado. Eu, eu, eu. Tão tiltadação, tão. E eu tô suave. Reseta aí pro dragbot. Um cara sem F. Um guarda e o outro morre. Ou não, né? . Los oceans trazem vida. Eita, pro Rengar é bom esse drag, hein? . GG, acabou o game, rapaziada, já Tem pouco mato pro Rengar agora Agora, fio, o gatinho vai pular de galho em galho Mato em mato, noob em noob Ué Na moral que nascem os bagulhos ali agora? Pica, viado Respeita o berichaco, meu parça Top 1, season que vem, confirmado Eita, nasceu o Aralto Eu não curto fazer Aralto quando não tem brinco Parece que não dá dinheiro, tá ligado? Solado Da hora, né, jogar de chaco Hehehe, chuta aí Lotio, estás aí? Lotio, onde estás? Cadê Lotio? Lotio Ai, 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 na moral. Olá, PN, PN, E, M, T, O, S. Estou me lembrando daquele dia vc me lambendo todo. Tamo junto. Será que se eu botar no YouTube que eu estou no bronze a galera acredita, né? Insane game, velho. Sabia o Jean Pain, velho. Caralho. Nem sei se dá game para o YouTube, eu estou jogando com a música no teto. Normal game. Normal game, pô. Capa, caca, pô. Isso aqui é a Biri Retaliação. Fecha o game logo aí, por favor, nego, não aceita. Só se me falar se seu tio tá aí. Meu tio... Eita, velho. Aí, pesado. Sumiu. Vou solar o barulho aqui, velho. Ó o bagulho do drag funciona no Juninho também. É, gosto de curtir esse game, hein, velho. Nice game, pô. Com esses itens aí, o Chaco ficou um pouquinho forte, mano. E Chaco forte na minha mão, velho. Ainda mais trihard. Tem como não. Sério mesmo. Sem querer ser desumildoroni nem nada, mas... Se o Chaco tiver forte na minha mão, acabou. Pior que não é o boneco que tá forte, é o item, tá ligado? Cachou muito bem pro boneco pro meu estilo de jogo. Tem a ver mais com o meu estilo de jogo do que com o boneco ser roubado, tá ligado? E agora eu tenho um monte de itens de letalidade que eu posso fazer. Isso é bem legal. Caralho, moleque. Olha essa build. Tem quanto de letalidade? Dez, oito, dezoito, vinte e oito, quarenta e seis, mais vinte e um dá quanto? Sei lá, só sei que tem muita letalidade. Ah, man, vou virar vídeo de novo. Todo dia é essa merda. Vontade de enrolar esse game aqui só pra pegar o último Chesky. Pup, 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 pup. OK, chuva! Ah, pup, 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 pup. Вcp, pup, 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 pup. E então, eu vou virar vídeo. Ah, pup, pup. Vai virar vídeo. Um Bate de enrolar. Uh Bate de enrolar. Tio tá não, rapaziada Se isso aí ficar assim na pre-season, Fih Eu pego top 1 sem capa jogando de chaco Se não ficar assim, eu vou pegar top 1 jogando com outra coisa 18k de gold, Fih Eu tinha o gold do Fih, dois das oi junto No dollar, passar um adzinho, rapaziada Valeu, geral que tá acompanhando aí, tamo junto, caralho E aí 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 E aí